Vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar agora e o que esse vídeo vai entregar para a comunidade. Do mesmo jeito que eu fiquei extremamente chocado, acredito que vocês vão ficar. É um vídeo extremamente sério, então peço que vocês, mano, peguem uma pipoca ou alguma coisa do tipo, tá bom? Assista esse vídeo com atenção e compartilhem para aqueles seus amigos que jogam CS2, porque é de extrema importância. Bom, galera, para quem não me conhece, eu me chamo Romário. Eu tenho 22 anos e é o seguinte, estou aqui hoje para fazer um vídeo extremamente fantástico de uma pesquisa do youtuber gringo Sparkles. Para quem não conhece esse youtuber, basicamente o Cachorro337 fez diversos vídeos com ele, assim, entre aspas, né? Sobre os craft lá, é um dos youtubers conhecidos como craftar itens extremamente raros, top 1 do CSGO ou CS2BR, tá bom? E resumindo aqui, galera, o que ele fez de pesquisa aqui não está inscrito. Eu vou resumir tudo para vocês e vou falar para vocês uma das maiores polêmicas da comunidade do CS2. Para quem não sabe, ele fez basicamente uma entrevista com um grupo de cheaters. Não bem um grupo, e sim o líder do grupo dos cheaters. Há um certo tempo atrás, eu tive contato com amigos que criavam cheaters, né? Acho que inclusive eles são até da By and Less hoje, né? Mas na época que eu conheci ele foi no Minecraft, etc. Fazia cheaters por Minecraft e se profissionalizou nessa área aí, certo? Mas resumidamente, o que eu tenho aqui para falar não é nada a ver com a By and Less ou coisa do tipo, e sim com os grupos de cheaters. Basicamente, o Sparkles investigou um dos maiores criadores, entre aspas, de cheaters, que é para fora e para dentro aqui do Brasil. Vamos lá. A primeira explicação que a gente tem é que existem dois tipos de hackers. Um hacker, que é interno, que é injetado dentro do do da pasta do CS, e tem outro hacker, que é basicamente externo. E é basicamente você, fora do jogo, ele manda arquivos, manda coisas para o executável do jogo, e lá você tem acesso simplesmente ao hacker. E como ele mesmo disse... Resumido, como ele disse, aí vocês viram aí, ele basicamente existe o hack introduzido e o hack que é por fora do CS2. E esses dois hackers, galera, têm preços diferentes. Como ele disse, é muito mais fácil você ser detectado com um hack interno do que um hack externo. Mas o que vai chocar mais, o que me chocou, vou ser bem sincero para vocês, o que me chocou, mano, e eu fiquei extremamente com raiva, de certa forma, e acredito que muitas pessoas vão ficar também vendo esse vídeo, que é o tema que ele abordou, que é simplesmente o seguinte. Presta muita atenção nessa fala que eu vou falar aqui agora para vocês. Isso é muito importante. A Valve não está nem aí. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal de NX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. E ele saber que basicamente é verdade e é de verdade isso aí. Aí muita gente fala assim, nossa, o CS está muito cheio de cheaters. E sim, mano, a Valve sabe disso. O problema todo é que a Valve sabe dessa parada, entendeu? E eu vou te explicar. Mano, esse vídeo vai estar falando... Mano, ai meu Deus. Eu fico até em pane para falar umas coisas dessas. Resumido, como eu estava falando, os hackers estão com o controle dessa brincadeira. Como ele citou no próprio vídeo, na própria entrevista com o Sparkles, que é o seguinte, você tem um número, um número liga para você. Ou não sei o que lá, não sei o que lá. É um spam, que seja. Ou uma, claro, ou uma cobrança, que seja. Você não tem um número daquela pessoa, você pode simplesmente bloquear, certo? E a mesma coisa que a Valve tem de controle. A Valve sabe que tem criadores de cheaters, que tem os cheaters lá, e elas simplesmente podiam só, pluf, bloquear. Elas têm esse controle, entendeu? Pelo que eu entendi, e pelo meu entendimento, basicamente, os hackers, principalmente os introduzidos, a Valve sabe que está ali. E sabe, até mesmo os que não são introduzidos, os externos. A Valve sabe que está ali. E ela simplesmente não está nem aí. E aí que vem um dos piores momentos de sabedoria do CS2. O porquê que ela não liga? Basicamente, ela não liga, de certa forma, por questão de quê? Ela ganha com isso também. Você acredita nisso? A Valve ganha dinheiro com basicamente... E Stene, como é que ela vai ganhar dinheiro com os caras titando? Existe o CS2 Prime. Então, muita gente que é leigo, entre aspas, compra o CS2 Prime. Que, querendo ou não, é caro. Inclusive, se você quiser ganhar de graça, eu faço lives todos os dias na Twitch. 24 horas por dia, você assiste, ganha pontos. Os pontos, você troca por skins. E essas skins estão disponíveis na loja da twitch.tv. Barra Dente de CSGO 1, tá bom? E o que eu tenho a ver com isso? Nada a ver, né? Tem sim. O Prime, rapaziada. Se vocês não tiverem condição de comprar o Prime, o DNX disponibilizou 10 unidades pra você estar pegando, né? Entre aspas, de graça, você assistir, juntar seus pontos. Depois você troca pelo CSGO 2 Prime, tá bom? Só uma dica e uma informação. Que você vai estar um pouco mais liberto do mundo dos cheaters, tá bom? Como eu falei pra vocês, tem uma minoria e tem uma maioria. A minoria são de pessoas que estão cheatando no CS2 Prime e são as pessoas que estão cheatando no CS normal. Entendeu? Que não é Prime. Mas assim, resumindo, o cara que ele cheita no CS2 Prime, ele pode ser banido sim. Não é que a Valve não trabalhe pra isso. Ela tem um limite. Ela tem um limite de acesso pra isso. Até onde ele pode cheitar, entendeu? Então, tipo, ela tem esse nível e ela bane esses caras que estão cheatando sim, tá? Não é que elas estão abandonando também o CS. Eu tô falando em questão aqui, a gente tá englobalizando em questão de acabar todos os hackers, tá bom? Simplesmente, ela não bane porque ela ganha dinheiro com isso. Então, o cara vai lá, compra o CS2 Prime, compra a skin, compra não sei o que lá, compra não sei o que lá. Cheita. Fala com toda a garantia dos mentores que podem jogar tranquilo e podem não tomar ban tranquilo também. E é uma pura mentira, certo? Essa realidade é a pura mentira. Então, resumindo mais ainda essa história, que é o seguinte. Os caras cheatam, ganham dinheiro pra fazer os cheaters. Principalmente, o cara ganha 400 mil dólares por mês com cheaters. Olha que mercado manipulador. Então, tipo, se o cara tá ganhando isso, ele tá... Quem imagina a Valve e o que ela não tá ganhando também, né? Porque tem gente, mano, que cheita com uma faca de 500 dólares no inventário, 600 dólares, isso eu tô falando globalmente. O CSGO é mundial, não é só no Brasil ou nos Estados Unidos, não é. É o mundo inteiro, sabe? Então, tipo, eles ganham muito dinheiro com o CS. O CS, de certa forma, é manipulado pelos cheaters. E isso não é de agora não, galera. Isso é do CSGO. E o que me chocou mais foi descobrir isso agora, certo? E eu tô passando a informação pra vocês mais drástica possível. Porque eu, escutando essa informação, eu achei muito crítica essa realidade. Eu, como criador de conteúdo, como jogador de CS, eu jogo CS. Premiere, nossa, meu amigo. E eu descobri isso. Isso me magoou muito, sabe? De certa forma, da Valve. Eu sei que a Valve trabalha pra banir os cheaters. Que esse é o trabalho dela. Mas agora eu não sabia que a Valve tinha o poder de simplesmente falar Basta! Chega! Eu não quero mais cheater. Não tem mais cheater no CS. Eu não sabia que a Valve tinha esse poder, de certa forma. E quando eu descobri isso, eu fiquei mal, de certa forma. Então, resumindo tudo essa situação. Entendam. Os hackers ganham dinheiro. A Valve ganha dinheiro. A Valve poderia simplesmente banir todos os hackers do CS. Ou banir os produtores de conteúdos desse tipo. E ir atrás desses produtores. Mas simplesmente, ela ganha dinheiro com isso. Simplesmente, ela não vai fazer isso. Simplesmente, a gente decidiu. Resumidamente, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui foi uma produção da equipe do DNX. Junto com o K-Drop. Patrocinado pelo K-Drop. Obrigado, K-Drop. Obrigado a todo mundo. Que ele tá produzido por trás desse vídeo. E é isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Valeu. E até a próxima. Fui. E o Zorof.